Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você as dezenas sorteadas na loteria Dupla Sena, concurso 2193, hoje é 6 de fevereiro de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações, muito bem, vamos agora conferir as dezenas, Dupla Sena, primeiro sorteio, uma boa sorte para você Dupla Sena, segundo sorteio E aí 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 E aí